Todo mundo usa roupa, seja uma marca de luxo, como Chanel, ou aquela blusinha que você comprou no carro saudão por 10 reais. Mas você sabe o porquê começamos a nos vestir? Esse é o História da Moda com Nada no Closet. Existem algumas teorias sobre o porquê começamos a nos vestir. No período paleolítico, os homens eram nômades e viviam de caça, pesca e coleta. Por conta da evolução, o homem foi perdendo seus pelos, e com temperaturas extremamente baixas, as chances de sobrevivência eram pouquíssimas. Após caçarem os animais para comerem, eles retiravam a pele do animal e usavam como proteção para o frio. Porém, essas peles eram duras e se ressecavam, tornando-se desconfortável para quem usava. Segundo um historiador de moda, James Larver, uma das ideias para contornar esse problema foi a saliva. As mulheres mastigavam toda aquela pele até ficar mais maleável. Contudo, aquilo era uma solução temporária, pois a pele logo voltava a endurecer. Mais tarde, começaram a usar gordura e óleo de animais marinhos, que deixavam a pele mais confortável por um pouco mais de tempo. A solução definitiva foi quando eles descobriram que as cascas de algumas árvores, como salgueiro e carvalho, quando colocadas juntos na água com a pele, tornavam elas macias permanentemente. Isso acontecia, pois essas cascas em contato com a água soltavam o ácido tânico, que inclusive é utilizada até hoje nos processos de curtimento do couro. Porém, em regiões mais quentes, como ao redor dos rios Nilo e Eufrates, a necessidade de se vestir não tinha nada a ver com frio. E é aí que alguns antropólogos se baseiam no Antigo Testamento da Bíblia, de que o homem começou a se vestir por uma questão de pudor. Existe ainda alguns que falam que começamos a usar roupa para nos adornar, para especificar a faixa etária, tribo, estado civil e, em algumas, cerimônias religiosas. Quando o homem deixou de ser nômade e aprendeu a plantar, outros materiais começaram a surgir, como o linho, o junco e o cânion. Na Ásia Central, foi descoberta como usar a lã. Essa fibra passava por um procedimento chamado feltragem, que consistia em molhar, pentear, juntar e amassá-las, batendo com uma vara até que ficassem compactas e em formato de tecido. Foi criada, nessa época, a agulha, que era feita de ossos de mamute, rena e dentes de leão marinho. As roupas começaram a tomar forma. As peles e tecidos eram cortadas com facas feitas de silex e costuradas com tendões de cavalo, rena e outros animais. Essas roupas provavelmente eram semelhantes às usadas pelos esquimós. É possível que a tecelagem tenha surgido nessa época também, pois os teares eram grandes e pesados para serem movidos de um lugar para o outro, como os nômades faziam. Seja qual for, não podemos negar que a roupa foi uma das invenções mais importantes feitas pelo homem. E aí